Boa noite pra você que tá ao vivo. E pra galera que já tá sabendo, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Eu com a Karina Maldonado, vamos fazer o sorteio do Mix Track 2 da Numark. Vamos sortear então, cara? Vamos sortear então. Vamos chacoalhar aqui um pouquinho mais. Isso. Comprou o equipamento aqui na BAM, se inscreveu na promoção. Eu vou jogar aqui, a Karina vai pegar. Perfeito. Vamos lá. Peguei, peguei. Olha só, vou começar pelo estado. Rio Grande do Sul. A cidade é Capão da Canoa. O pessoal compra aqui na BAM, no Brasil inteiro, né? Legal. E o Felizardo? Felizardo, que ganhou o Mix Track 2 da Numark. É o Pedro Assis Pires de Souza. Mostra aqui, Pedro. Pedro, olha só a Karina com o seu papelzinho na mão aqui. Depois manda um vídeo da gente usando o Mix Track. Aê, vamos dar uma ligada lá pro Pedro, que tá em Capão da Canoa. Rio Grande do Sul. Viva a voz. Atende o Pedro, vai? Vai. Tá chamando, chamando. E o Pedro, nada. De qualquer forma, você ganhou. Vou chamar, que está aqui. Tá ok? Tá ok, fica assim. Mas a gente vai entrar em contato com o Pedro, certinho. Daqui a pouquinho, pra anunciar aí que ele ganhou o Mix Track 2 da Numark. E aí, o Pedro, vai entrar aqui. E aí, o Pedro, vai entrar em contato com o Pedro, vai entrar em contato com o Pedro.